Olha, chama todas as pipoca e pipoqueiro da região e joga pra cá agora. Depois de tanta briga, agressão, copada e briga na rede social e mãe exposta e filha... Léo Dias, Biel volta com a ex? Não, calma, calma. Primeiro eu quero agradecer as mensagens na internet que eu tô recebendo. Muito obrigado por todas. Olha, Biel, meu amor, Biel, a gente reportou todo o drama. Foi parando a polícia, ela foi presa, deu aquela confusão toda. Pra quê? Pra quê? Eles vão voltar, é isso? Roda do BT. Uma reviravolta no caso Biel vai impressionar o Brasil. Léo Dias conversou com exclusividade com o cantor e daqui a pouco você vai saber todos os detalhes. Não perca! Em 2016, o cantor foi acusado de assédio por uma jornalista. Com a repercussão negativa, ele perdeu contratos publicitários e no auge da carreira se mudou para os Estados Unidos. Lá, Biel conheceu a modelo Duda Castro e logo assumiram o namoro. Eles se casaram e após cerca de um ano, o relacionamento chegou ao fim com uma bomba. Biel foi acusado de agredir a mulher. Um vídeo da briga do casal foi divulgado com exclusividade no Fofocalizando. Vamos ver mais uma vez um trechinho. A confusão virou caso de polícia e os machucados no corpo de Duda Castro vieram a público. Biel também mostrou seus ferimentos que, de acordo com ele, foram causados por um copo de vidro que a modelo jogou em sua direção, ocasionando 13 pontos e uma cicatriz em sua testa. A irmã de Biel também teria sido agredida pela modelo, ficando com o olho roxo. Duda chegou a ser levada pela polícia. Para aumentar ainda mais a confusão, uma amiga de Biel, Nathalie, também acusou a ex-do-cantor de agressão. Segundo ela, Duda tirou uma garrafa em seu rosto quando estavam em uma boate. Em seguida, a modelo foi presa mais uma vez. O caso Biel ainda envolve um processo milionário. Segundo o jornal Folha de São Paulo, Duda Castro entrou com uma ação na justiça brasileira pedindo um milhão de dólares ao músico. A defesa de Duda diz que este valor se refere aos gastos que ela teve com fiança, hospital e advogados. E após virarem notícia por tantas brigas, Biel e a modelo estão próximos mais uma vez. Nessa semana, o músico apareceu em uma foto ganhando carinho de uma mão feminina. Os detetives de plantão analisaram o anel, o cabelo e logo apontaram que Duda era a dona daquela mão misteriosa. Será? Léo Dias entrou em contato com Biel. O cantor disse que eles ainda têm um casamento a ser resolvido. E confirmou que esteve no condomínio da modelo, mas que é um assunto muito pessoal. Biel ainda afirma que a verdade vai vir à tona em breve. Será que Biel e Duda voltaram? É possível levar um relacionamento após tantas polêmicas? Tem muita gente que diz que o amor é cego, né? Eu acrescentaria que além de cego, o amor pode ser perfeitamente imbecil. Para mim está parecendo mais que foi um acordo que eles estão fazendo para a justiça. Porque acho que os dois sem a perder aí nessa briga, né? É possível, né? Mas é o que? Publicidade, você diz? Não, não, acho que é um acordo mesmo na justiça. Um tira a queixa, o outro tira a queixa e vamos... Para ninguém perder muito, né? É, vamos ficar juntos. O futuro é a violência. E aquele ditado antigo, mama, que a gente fala da colher lá? Não, da colher mesmo, que é todo mundo, a gente, um monte de gente, um comprou a briga de um lado, outros compraram a briga do outro, virou um inferno lá nas redes sociais, um brigando com o outro, fã de um repudiando o outro. Só que esse negócio foi tão sério. Caso de polícia, agressão, aí a gente mostrou tudo aqui, e stories, e tudo mais. Aí os dois fazem o quê? Eles voltam. E aí a gente, quem fala, fica com cara tudo de quê? Trouxa! Essa cara mesmo, para não falar outra coisa, né? Trouxa! Mas é o que acontece, eu já vi esse filme várias vezes. Vocês já não viram esse filme? Entre tapas e beijos, já tinha música lá, não é não? Pois é. Tem gente que gosta. Vamos falar o quê? Você conversou com ele, Léo? Eu conversei com ele pelo Instagram, mamã. O Bial sempre muito solícito comigo. Eu entendo, eu entendo perfeitamente. Eu já odiei muita gente, depois voltei a amar. Normal. Ok. Então tá. Então eles não voltaram ou voltaram? Não, eles disseram que estão, mas também eu odiei muita gente que continua odiando, e vou odiar para sempre. Ah, isso sim. Mas assim, eu acho que é normal, quando você tem vinte e poucos anos, a intensidade dos sentimentos são muito maiores. É normal. Eu só não acho normal tacar copo. Tacar copo eu ainda não taquei, mas não descarto a possibilidade. Já pensei. Até aqui no programa eu já pensei. Pena que não tem copo, Fiore. Não, cadê minha cicrinha de verano? Pena que não tem copo. Cadê o copo da pipoca? Não, copo de vidro, amor. A única coisa que eu não concordo com o Leo é quando ele fala assim que é normal. Eu não consigo achar que isso é normal. Você nunca... Ah, não, gente. Você nunca teve uma paixão avassaladora? Não, assim não. Avação avassaladora de agressão de taca-taca. Você nunca... Ah, eu já bati, já apanhei, já tudo. Eu quero longe de mim. Mas somente som homem, homem pra homem não tem problema, né? Bom, gente... Não pode ter problema. Não, não. E quis ele bem longe de mim. Ai, gente, agora o lance é... Mas a gente não pode falar que o negócio é muito sério, gente. Se bateu, teve agressão, tem que ir na delegacia, tem que ter cuidado, porque isso pode levar à morte. Então tem que ter muito cuidado com isso. Pelo amor de Deus, é muito errado sim. E evite essa pessoa. Bater, apanhar, pelo amor de Deus.